E aí galera, beleza? Hoje eu vou estar explicando aí o Darkfish, demorou aí para o PC voltar, então vou estar aí explicando como é que funciona esse deck aqui que eu montei há uma semana atrás e cada funcionamento aí da carta, para que cada carta serve, beleza? Então vamos lá, vou estar mostrando aqui o deck, eu botei ele como Burn, porque ele não dá o TK em um turno, é um deck que vai consumindo a sua e a vida do inimigo bem lentamente, mas acaba afetando bastante aí na gameplay. E vamos lá, o Ambly Rate aí é custo um aí, standard aí quase todos os decks, é muito bom, causa um de dano em ambos os líderes, e ele vai combar aqui com o Darkfish, que sempre, que qualquer dano causado por você em si mesmo acontecer, essa carta vai ganhar um de dano aonde ela estiver, ela pode estar dentro do deck ou na sua mão, mas ela vai ganhar dano para cada dano causado. E aí vamos para as cartas principais do deck, né? Essa é uma das cartas principais, que é a Blood Feed, Flower Bed, é a carta que faz, que dá toda essa explosão de dano, ela tem 4 de cooldown, e a cada 1 turno ela vai dar 1 de dano em você e no seu inimigo, então você consegue 4 de dano já para o Darkfish, contando que ela vai sair no turno 4, ok? Blood Wolf causa 2 de dano em você e te dá Storm, quer dizer, e tem Storm, causam 2 de dano assim no inimigo, é uma carta muito boa, se tivesse 3, se pudesse usar 3 dela, eu usaria 3. Spiderweb tem Ward, dá 2 de dano em você também, se você não tiver com metade da vida, então muito boa também, ela não vai te ferir ao ponto de te matar, só vai servir mais para te defender no final do jogo e no começo do jogo, vai estacar o dano do Darkfish, Baphomet é um draw do deck, ele vai puxar a maioria das cartas, é muito bom porque, não sei, não tenho o que explicar, né? Baphomet é uma carta muito boa para você estar sempre com a mão cheia e colocar pressão no início do jogo, principalmente nas curvas 3, Demonic Han é outra carta importante no deck, as cartas mais importantes eu acho que é a Bloodfield, Demonic Han e Darkfish são as cartas eu acho que você prioriza pegar, Demonic Han é uma carta que sempre que você causar dano em si mesmo, e essa carta estiver no campo, ela vai curar você em 2, então se você causar 2 de dano em você mesmo, você se recupera 2 de vida, se você causar 1 de dano, você recupera 1 de vida, então, pensando aí no valor dela, ela é extremamente alto, esse deck já que você tem a Bloodfield, que vai causar 1 de dano em você mesmo e no inimigo, então acaba que seu inimigo fica com pouca vida, e você se cura com o dano causado em si mesmo, ok? É uma carta muito importante, principalmente para o final do jogo nas curvas 6 e 5. Bloodpact é uma carta muito boa, porque é uma compra barata, custando 2 apenas, tem Dire Bonds também, mas da maneira que eu criei esse deck, eu queria fazer algo mais agressivo, mais focado na early game, então, você causa 2 de dano em si mesmo, ganha 1 stack no Dark Fist, puxa 2 cartas, podendo ser usada na curva 4, e assim por diante, tanto pelo menos podendo ser usada na curva 2, se você não tiver outra alternativa. Razor Eclan é uma carta que, eu diria que é a melhor spell de Blood, você causa 3 de dano direto no líder inimigo, independente se tiver Ward ou não, e causa 2 de dano em si, você pode também causar 3 de dano em algum bicho do inimigo, usá-la como troca, mas em geral, é uma carta muito boa para dar letal, e para ajudar você também a se defender de vez em quando. Snelly Chains é uma carta mais focada em limpar a borde do inimigo, causa 3 de dano em um inimigo, e causa 1 de dano em ambos os líderes, mesma coisa da stack, e aí vem Máscara, essa carta aqui, muitos devem ter uma dúvida, se quando você joga ela, o stack do Dark Fist vai parar, ou se você se causa dano enquanto está com a Máscara, se vai contar ou não, sim, conta, porque aqui na descrição, ela não diz que você, ela absorve o dano, ela diz que ela reduz o dano a 0, ou seja, o dano ainda existe, o que acontece é que ele é reduzido a 0, ou seja, mesmo quando essa carta estiver dentro do campo, e se você se causar algum dano, o stack do Dark Fist vai continuar. Para que você vê essa carta? Para te ajudar no final do jogo, principalmente, e às vezes na curva 3, jogando ela em seguida, essa amiguinha aqui nossa, que é uma carta meio arriscada nesse deck, mas eu notei que esse deck faltava alguma coisa, de grande corpo, para ajudar a botar uma pressão, ela não entra na curva 4, ela vai entrar na curva 6, ou 5, ou até mesmo na 7, então eu não aconselho vocês a usar ela seca, daquele jeito, de 20 vai cair para 10, não é muito legal, mas enfim, ela serve como draw aqui nesse deck, mais como draw do que, para você entrar em Vengeance, você pode fazer, é entrar em Vengeance com ela, mas com, faltando o que? 1 de vida, por exemplo, de 11 para 10, ou de 12 para 10, estourando de 13 para 10, e aí depois desse, uma da Iabolic Drain, que é outra carta aqui no deck, que quando você está em Vengeance, essa carta custa apenas 1, é muito boa, porque, se você pegar um, um agro, ou alguma coisa do tipo, que é bem comum, você tem como se defender aí, nas curvas 4 e 5, Scarlet Saber, é outra carta muito interessante, porque ela tem Payne, e, cura 2, bate 2 em algum bicho, e restaura 2 da sua vida, ela consegue fazer, normalmente, trocas, muito positivas, porque ela, elimina 2 monstros do inimigo, e, muitas vezes, consegue sair viva, então o cara acaba, no total, precisando gastar 3 cartas, para eliminar ela, e, é a curva 5 assim, mais pesada, de Blood, é a carta que, normalmente, me salva de certas techs, como é o caso de Atom, como é o caso de, algumas situações aí, eu uso a Sabre, para me curar, e, adiantar o jogo, e, por último aí, temos o Dark Fist, que é a carta, mais importante do deck, que todo esse dano direto em você, vai ser somado aqui, e, no final, no final, você vai estar aí, causando 8, 9, 10 danos, dependendo muito, do seu início de jogo, e vai estar aqui, às vezes, A CIDADE NO BRASIL